Maria 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 tóraxas Tô a apresentar essa vaiana da Maria O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vai amar O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vai amar O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vai amar O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vai amar Eu vou cantar com muita alegria O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vai amar O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vai amar